Boa tarde pessoal, bem-vindos ao canal do Marquito Ronda PCC 125, JR28E. Hoje o que é que nós estamos aqui? Estamos aqui numa profissão de situação de fazer uma revisão de rotina. Fiz uma revisão rotineira. Vamos fazer uma apuretinha aqui. Com os boletos para retorferir 10 gramas. Vamos lá ver o que é que isso vai acontecer aqui. Em vez de levar muitos malossos. Estava com um mix de 11,5 e 10,5. Mas mesmo assim pessoal, não me parece que mostrar o leite que dê boa experiência. Mas isto é a minha cena. Portanto, agora já estive aqui a arear um bocadinho mais isto. Preparar um bocadinho mais esta paleta. Até para ela subir um bocadinho até ficar mais acima. O variador já está quase no limite. Vocês já podem ver. Está no limite. Ela já andou aqui. Uma lambra. Agora vou dar uma lixadadinha aqui. Para polir isto melhorzinho. E as pronto. Eu para lixar, para polir, para dar uma nova vida ao lixo. Já fiz um lixo P600. 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 Vamos dar uma dobrazinha. E uma dobrazinha aqui em cima para não alcançar o braço. E agora vou lixar o aderinho. Se conseguir, não é? Está muito forte. Está muito forte. Está muito forte. E agora eu estou lendo. Vamos repartir a esta gasta. Na velocidade. O que? Que tem isso? Está como velocidade à volta. Vamos lá, vamos lá. Vocês podem ver, está como novo, brilho e tudo, agora a passar aqui com a parte aberta, para dar o seu final. Opa, como acontecer, apertou-se aqui fortinho, aqui só, isto tem que voltar a apertar, tudo direitinho, e elas já estavam a trepidar um bocadinho, a apertar, aqui, agora a gente vai melhorar o coadro, vamos gravar um pouquinho bonito, tem que ser menos fischão, chave genal, chave genal, outra trava com força, e ela fica. E aí 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 Vamos retirar a forca, vou usar a nova, vocês podem fazer o mesmo que eu, usar este barão ferrado infinito que eu aproveitei e umas forcas e umas anilhas, e tenho aqui a pecinha prontinha para encher na mota. Olhem os pelos, parecem os riscos, não é? Vamos a esta peça, o que é que mostramos aqui? Temos um braço de escado e uma forca de 19. E dois anilhas. Aqui enfiamos as anilhas. Colocamos nesta a minha maior. Não vai ser nesta a minha maior, vai ser na menor. Eu quero tentar atingir este meio aqui, para acelerar este meio aqui. Colocamos a forca de 19. Atenção. Tem de ter atenção, isto tem de estar mais ou menos direito. Ou pelo um vibrado que me está a vibrar. Após a usar uma coisa tão... Temos que se protubra, que me dá com uma velocidade estúpida. E pronto. Temos que fazer por aqui. E nos retirar. Temos que fazer por aqui. Temos que tirar. um pouquinho de molhinho. Vamos apertar aqui um bocadinho mais o eixo do... A parte do assunto. E vamos continuar o nosso trabalho. Este lixo pode ir para o lixo. Um lixo a lixo. Vamos retirar aqui mais um... Seria uma lixa melhor. Um das condições. E vamos fazer aqui então um produto final. . Se inscreva no canal 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 E agora vou parar um pouquinho aqui o vídeo Para fazer a instalação do Dr. Pulli Já comprometido Para a colocação dos boletos O pessoal do 5 óleo finger Óleo da máquina de costura Sempre passar um bocadinho E esta é a posição do Dr. Pulli A posição do Dr. Pulli Entra assim O Dr. Pulli é colocado 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 Essa é a história do Dr. Pulli é colocada O Dr. Pulli é colocado Espero que torra tudo bem. Estou levado ao extremo porque as pões estão preparadas e barriga já é uma loja e contacta com o mesmo evento que está de volta.